Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal NoMic E nesse vídeo eu quero jogar aqui novamente um jogo que eu jogava quando eu era criança, tá? Quer dizer, eu não era tão criança assim, mas trata-se do Shadow Depois que se passaram os anos, eu nunca mais joguei nem por emulador E agora eu tô aqui com o emulador e vou jogar pela primeira vez novamente Pela primeira vez novamente Depois de muito tempo Tá, então eu fiz isso com outros jogos aí e esse vai ser mais uma vez que eu vou fazer aqui Bom, eu não sei até onde eu vou conseguir chegar, não lembro como é que é Tá, então vamos tentar caprichar aí pra gente conseguir chegar o mais longe possível Então, estamos aqui no nível 1, Times Square Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá E vamos lá, vamos lá, vamos lá Bom, como vocês podem ver aí, pra quem não sabe É um beat'em up Bem, estilo Final Fight Streets of Rage Tá, é nesse gênero aí Tá, esse estilo de jogo aqui Tinha bastante aí, tinha bastantes aí em plataformas arcades naquela época Hoje nem tanto, porque com o avanço aí da tecnologia surgiram bastante estilos e gêneros diferentes Mas naquela época, onde as plataformas eram um pouco limitadas, né Esse gênero aqui, ele fazia mais sucesso nos arcades Em plataformas caseiras aí como Mega Drive, Super Nintendo E agora a gente vai relembrar aqui A época que eu jogava Na verdade eu não gostava muito Só que naquela época também era muito limitado Pela região onde morava, cidade pequena Não tinha muitas opções pra você jogar Não tinha onde comprar cartuchos Cartuchos piratas, né Porque originais também eram Os olhos da cara naquela época E eu lembro que eu tinha esse cartucho Eu não lembro se eu tinha ou emprestei de alguém Mas eu lembro que não tinha outra coisa pra jogar E eu jogava isso mesmo Por isso que a gente conseguia fazer Finalizar o jogo Tudo que tinha direito naquela época Se naquela época tivesse troféus Acho que a gente pegaria os 100 troféus De praticamente todos os jogos Porque eu não tinha uma 8 opção Hoje em dia tem muitas opções pra você jogar Então vamos lá Aqui eu tenho um poder Aqui que é o A devastação Na verdade aqui eu tenho 3 poderes Que eu posso Utilizar Esse aqui acho que é o melhor Tem uma life bar lá específica pra ele Quanto mais você usa mais Mais vai gastando a life bar Tem uma opção a mais aí que não tinha Eu acho que não sei se no 3 chegou a ter isso Não lembro Mas eu acho que no 1 não tinha não E tem a opção também Daquela opção Mais conhecida Que você usa E ele desconta Da sua vida Mesma coisa que você Sofresse um dano E aí E aí E aí O que é isso? Vai dar pra ir longe, viu? Por mais que estamos no bando aqui, vai dar pra ir longe ainda. Não sei se vai dar pra fazer o final, né? Mas vamos tentar pra ver. Nossa, tinha que ter mexido nas configurações pra ver se tinha alguma coisa pra deixar o jogo mais fácil e tal. Acabei nem me atentando a isso. Agora deixa assim mesmo. Um rango que sempre é bom pra aumentar o life. Vamos lá. Vamos lá. Começou a chover. Vamos lá. O que é isso? É, acho que já foi o primeiro Ainda temos... não sei se esse é o terceiro Temos três Ali eu não sei se aparece que já é o terceiro Mas enfim Deixa eu mudar aqui Eu tenho a opção invisível também, né? Deixa eu ver como é que é essa opção invisível aqui Que eu não usei ela ainda Cara, eu gostei disso aqui, viu? Eu acho que é a melhor opção que tem Porque geralmente Esse kill vai gastando Até zerar e você ficar visível novamente E a outra você tem que lembrar De ficar apertando Então essa daqui é a melhor opção Engraçado como eu nem me lembrava mais disso aqui Bom pra usar com o chefe isso aqui Uh, caboquinho chato, meu Nossa, só um pouquinho de vida Estou quase morrendo Fiquei preso ali, né? Fiquei preso ali, né? O grande e legal desses Desses jogos assim São as comidas que você pega pelo caminho Algumas aumentam a energia Outras dão pontos Essas comidas Hum, filho da... Nossa, cara Eu esqueci de utilizar Que merda Morri e esqueci de utilizar um negócio invisível Vou usar agora Porque senão Melhor usar agora Do que morrer e não usar Tem que aproveitar aí pra frente O mais rápido possível Quando tá assim O pior que é esse Merda Merda Sai daí, coisa Ah, puta que pariu Vou ter que começar desde o começo, cara Merda Isso que é foda, cara Tem que começar desde o começo da fase Se eu tivesse utilizado aquela hora A invisibilidade Acho que eu teria passado É, acho que eu não vou muito longe não, viu? Achei que era mais fácil Se bem que eu nem vi também Se dava pra mexer nas configurações Pra deixar mais fácil Jogar no Easy Mas enfim Vamos lá Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Tchau, tchau. Vou colocar a invisibilidade aqui já. Tchau, tchau. Já Elvis. Acho que é um rango ali. Um rango sempre bem-vindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um dos recursos também que tinha bastante nos Bidden Ups. Até nos atuais tem isso, né? É uma coisa que pegou aí, se pegar objetos do chão, canos, pás, armas brancas e usar a seu favor aí. Coisa que até hoje tem nos Bidden Ups. Coisa que até hoje tem nos Bidden Ups mais modernos hoje. Ainda tem. É, deixa eu ver agora um crédito. É, vou ter que começar de novo. Tchau. 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 Como vocês podem ver, acho que tá um pouco bugado o emulador aí. Tá dando uns bugs aí em alguns inimigos aí. Não atrapalha em nada por enquanto que é. Tchau. 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 Tchau, tchau. Não, esqueci de pegar o cano agora, meu Deus. Quando eu lembrei, a gente tinha até saído da tela. Ficar invisível. Dentro do elevador. Elevador também é clichê Deixa eu ver se é isso mesmo Vamos ver É mesmo Elevador é clichê Todo jogo de BDM tem elevador Não sei o que que tem É, aqui ele não É, ia falar que não foi lutando Não, de certo Não sei porque todo jogo de BDM tem elevador Aí o elevador vai subindo E a gente quebrando o pau dentro do elevador Só que nesse caso ele tá parado Não tá subindo mais Não sei o que que Quando terminar aqui os inimigos O que que se eu vou sair por aquela porta ali Ou se eu vou continuar subindo Ah, vai continuar subindo Engraçado que até a mesma planta Que tem no andar de baixo Tem no andar de cima Ota, deu certo em a fórmula aqui Ganhar dele sim Vamos lá Já que tá dando certo Vamos continuar usando E essa figura Vem mais um aí Oh, bosta Rapaz do céu Meia vida Essa fase aqui Vamos lá Vamos lá, garoto Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nunca vai terminar isso aqui. Tá, mas é isso então, pessoal. Espero que tenham gostado do gameplay. A gente vai ficando por aqui, então. E até o próximo vídeo. E beijo do negro.